Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? E aqui volto eu com este bloco da Hannah Emily que eu queria abrir com vocês e também experimentar, contar pra vocês o que eu acho. Desde quando eu comprei, eu não abri o plástico daqui ainda. E é isso. Vamos lá? É, quem me segue lá no Instagram, vocês devem ter visto quando o bloco chegou. Esse bloco aqui, ele é super grosso, tem uns três dedos de grossura. Ele tem 50 folhas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu acho que muita gente vai querer, talvez se interesse pra conhecer outros tipos de papel, tá? E também porque o preço dele foi em conta. Eu tenho acompanhado alguns papéis de aquarela que eu tenho vontade de conhecer, de estudar e tudo mais. Então eu já tava mais ou menos por cima dos preços em todas as lojas que eu conheço. Se você não conhece nenhuma loja de materiais artísticos, né, papelaria, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima pra vocês que eu andei atualizando vários links de lojas que eu vejo muita gente recomendando, links de lojas que eu mesma já comprei. Então quando vocês forem acessar esse vídeo, dá uma olhada nos comentários que eu andei atualizando esses links dessas lojas lá. Tudo bem? Então ótimo. Uma amiga minha, Nayara, ela veio correndo falar pra mim, Ana, pelo amor de Deus, tem aquele papel que você tava de olho que tá um preço da hora. E ótimo. A Nayara de Brasília, ela foi me avisar. Toda louca, desesperada, foi muito engraçado. Porque é assim realmente que a gente fica quando a gente vê uns produtos de aquarela com um precinho interessante. E aí eu fiquei, hum, ótimo, vou lá ver. E aí, dona Nayara me indicou a loja A Casa das Artes, que é em Brasília. E esse bloco aqui de 50 folhas da Honey Millen tava custando R$164,60 em dezembro de 2020. Tá? Se você tiver vendo esse vídeo um pouco mais pra frente, provavelmente o preço vai mudar. E eu sou de São Paulo, então o frete pra mim ficou R$20,57. E mesmo com o frete e com esse preço, ainda ficou barato. Que eu fiquei muito assustada, porque é meio difícil isso acontecer, né? Quando você compra um produto, o frete às vezes é mais caro e tudo mais, às vezes não compensa. E mesmo olhando em todas as lojas que eu conheço, que eu indico lá naquele vídeo que eu mencionei pra vocês, essa loja de Brasília, Casa das Artes, tava bem mais em conta, mesmo com o frete. E eu já tava namorando esse papel fazia tempo. E eu falei, é agora. Eu queria ter comprado esse bloco na Black Friday, na época. Mas quando a curadoria da CCXP entrou em contato comigo e falaram que eu passei, eu tive que esperar e guardar aquela grana que eu tinha pros produtos novos e pros gastos, né? Que eu tive com a CCXP, de abrir loja online e tudo mais, enfim. Então não deu pra comprar antes. E mesmo assim, o preço ainda tava muito em conta. Em relação a Black Friday, que eu tinha já pesquisado também, e nas outras lojas e tudo mais. E ela mesmo sendo de Brasília e eu sendo de São Paulo, o negócio ficou barato. Então eu falei, é agora. Eu comprei. Eu não abri esse bloco, vocês tão vendo que tá brilhando aqui, porque tá com plástico. Eu até hoje não abri, porque eu falei, eu quero gravar esse processo de abrir pra falar como é que é o bloco e tudo mais, né? Os pareceres mais técnicos. No mesmo tempo que eu estivesse gravando esse vídeo. Então eu segurei a minha senhora ansiedade e falei, tá, vou fazer isso quando eu for gravar meu vídeo. Eu tava de férias também e tudo mais. Esse bloco aqui tem 24 por 32. Ele não é um papel, assim, tão imenso, por mais que ele não caiba no meu zoom aqui da câmera. Então parece que ele é imenso, mas não é tanto. E eu queria muito esse papel, porque eu sempre via muitos professores, até uma amiga minha, que é representante da Hannah & Emily, indicando esse papel. Tô tentando cortar o plástico aqui, sem machucar a embalagem no geral. E ela falava muito bem desse papel, tá? Esse papel, ele é alfa-celulose. Ele é uma celulose um pouquinho mais potente que a celulose convencional. E como até a minha amiga Nayara mencionou, que ela testou, eu estou curiosa. Ele é, tipo, melhor que o Monval. Que é outro papel que eu gosto bastante, só que o Monval é da CanSom. E a Hannah & Emily é uma concorrente aí da CanSom. Hannah & Emily é um papel alemão. E que tá no Brasil aí já faz um tempo. Papel pra aquarela. 425 de gramatura. 100% alfa-celulose. Grana fina. Atoxico. Validade indeterminada. Fabricado na Alemanha. Aí tem os dados de quem importa. E de quem distribui. É só isso, tá? Dei um zoom aqui no papel. Essa é a edição Anniversary. A Hannah & Emily criou esse papel de edição de aniversário. Pra comemorar esses anos da empresa. E aí esse papel vingou. Deu tão certo que eles mantiveram. E eles ainda fabricam esse papel e vendem e tudo mais, tá? A própria... Minha própria amiga que era representante da Hannah & Emily disse mesmo que esse papel ele é melhor que Monval. Porque ele aguenta muito mais camadas em relação à concorrente senhora Monval da CanSom. Ele tem a textura fina como eu mencionei. E ele é literalmente um custo-benefício. Esse papel também tem com outras quantidades de folhas e tudo mais. Eu dei alguma sorte de encontrar de 50 folhas. Que é grosso pra caramba. Como boa parte dos papéis da Hannah & Emily ele é colado nos quatro lados. Pra quem ainda não sabe o que é esse negócio de colado nos quatro lados. Ele é literalmente colado. Sabe o topinho do seu bloco de papel de aquarela e qualquer tipo de papel? Ele é sempre colado aqui que você destaca. Então esse colado, quando a gente fala nas bordas do bloco do papel, quer dizer que ele tem isso nos quatro lados. E isso ajuda muito no processo pra gente que aquarela não tem que ficar colando fita crepe em volta quando você tá estudando aquarela, né? Então você já pinta direto no bloco e ele já tá colado nos quatro lados justamente pra facilitar esse processo no gasto material. Isso é uma coisa prática, né? E por ser um blocão, eu também posso, se eu quiser, destacar cada folha. E como eu sempre indico pra quem gosta de começar a estudar aquarela, aproveitar papel e tudo mais, você pode destacar, você pode comprar um bloco grandão e cortar em vários pedacinhos justamente pra fazer render. E aí você tem papel pro resto da sua vida. Esse papel você também consegue usar o verso. Tem alguns papéis, tipo o papel da... como é que chamava? Da Mulan do Roa, que você não conseguia usar muito bem a parte de trás. A aquarela não funcionava porque era justamente só pra você usar a parte da frente e não a parte de trás, que a parte de trás também não era acabada justamente pra isso. E então, né, no caso da Anniversary, você consegue usar tanto a frente quanto o avesso e você consegue usar eternamente, porque como são 50 folhas, eu vou, tipo, ter esse bloco de papel pro resto da minha vida se depender, tá? Eu trouxe aqui o bloco mais pra frente. Ele é um pouco pesado pra carregar esse bloco. Como eu tô com tendinite, eu tô evitando fazer isso. 425 gramas de gramatura, e aqui é a medida em inglês, 24 por 32 centímetros, 50 folhas, e falando que ele é livre de ácidos, como todo papel de aquarela deve ser, tá bom? Aqui na lateral, a edição Anniversary, né, de aniversário da empresa, de novo as mesmas referências que eu mostrei aqui na parte da frente. E aqui embaixo, a parte de trás do bloco tá lá. Livre de ácidos, o nome da empresa, o site, só isso. Vamos botar um zoom, aquela perninha ali, a perninha do tripé. E aqui a tampinha que você abre. É uma textura muito gostosa, olhando assim no geral. As texturas, pra quem não tá acostumado, da Honey Mill é um pouquinho mais áspera, em comparação ao Monval, as linhas da Canção, tá? Se você tá vendo pelo computador, você consegue colocar esse vídeo em HD. Então arruma aí na configuraçãozinha que você consegue melhorar. Eu vou pegar um lápis grafite, pra poder dar uma riscadinha aqui nele, pra vocês enxergarem melhor a textura. Tô fazendo bem clarinho. Esse daqui é um lápis 4B. Ah, agora dá pra, dá bem nítido, dá pra enxergar ali, ó, a texturinha. Essa aqui é a textura, então, no Anniversary, pra quem tinha curiosidade. Esse papel tem 425 de gramatura, ele ondula pouquíssimo e depois ele volta super rápido. Ele volta ao normal em relação à ondulação, quando ele fica molhado. Eu tava dando uma olhada aqui, eu juntei todas essas folhas aqui, que foram os últimos estudos que eu andei fazendo com esse papel. Eu testei tanto elementos que eu já faço, tanto elementos que eu gosto, tanto elementos que eu nunca fiz na minha vida. Então tem de vários níveis aqui nessas folhas, tá? Tem papel. Antes que eu me esqueça, você já se inscreveu neste canal? Entra aqui embaixo no, se inscreva no botãozinho vermelho, clica aí. Não se esquece, tá? Deixa também o seu joinha, isso me ajuda a ensinar o YouTube que meu conteúdo é relevante. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa. Eu tô sempre respondendo quando possível, tudo bem? Tem também as minhas redes sociais, que elas estão sempre passando aqui embaixo. E o link delas também estão aqui, debaixo do vídeo, com todos os outros links complementares, tá? Então esse daqui foi umas flores que eu andei fazendo nas lives que eu faço lá na plataforma roxa. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e aqui embaixo também. Na parte de trás eu não fiz nada. Esse girassol, eu me frustrei, eu abandonei ele e eu não terminei. Essa orquídea, se eu não me engano, tem um vídeo dela lá no Instagram. E essa xícara de chá lindinha, que eu amo xícaras. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz mostrando o processo dela, porque ela também foi uma live que eu fiz lá na senhora plataforma roxa. Aqui atrás eu também não usei. Esse aqui foi um dos estudos que eu fiz brincando com os personagens da Cartoon Network. E a Margarida, que eu nem acreditei que foi eu que fiz. Eu tô sempre estudando, testando coisas e eu sempre acho que nunca vai dar certo. E quando dá eu não acredito que eu fiz, é normal isso. Enfim, esses desenhos da Cartoon Network era pra um desafio do Twitter, que eu tava brincando, que eu acho que eu postei no Instagram também. E essa aqui foi a última flor que eu fiz, que tá lá no Instagram, que é o Crisantebo. Aqui atrás eu também não fiz nada. Essa aqui é o último estudo que eu fiz de flor e aqui eu tava testando os negócios, não deu certo, eu me frustrei, eu larguei. Eu ainda preciso ver o que eu vou fazer nesses espaços, porque aqui a gente aproveita cada milímetro do papel, porque a gente sabe que o papel é caro. Aqui atrás eu não fiz nada. E esse aqui, essas duas xícaras, eu primeiro fiz essa e depois eu fiz essa, que foi pra um estudo. Essa aqui no primeiro, no caso, foi um estudo que eu tava fazendo pra entender como é que funcionava e tal. E essa aqui foi um exercício que eu fiz ao vivo com as minhas alunas do meu curso de aquarela. E eu acho que foi da turma de novembro de 2020, se eu não me engano. Então, essas duas, cada xícara eu levei praticamente cinco horas aquarelando. Então, dá pra pensar que se eu demorei cinco horas cada uma pra pintar, é porque esse papel aguenta realmente muita, mas muitas camadas, muitas pinceladas no papel e ele não esfarela. Isso é um ponto muito positivo pra um papel de aquarela potente como esse. E ele não é 100% algodão, ele é alfa-celulose, tá? Então, o que que acontece? Você consegue fazer correções por mais vezes, ele não vai esfarelar, como acontece com outros tipos de papéis da CanSom, da Aquarela XL, principalmente, que é mais do CanSom Universitário e do CanSom Mix Média. Ele, se você cutuca por muito tempo e se você faz, sei lá, mais de quatro camadas, ele já começa a dar uma esfarelada. E aí, é claro, né, esse papel da Hanemili, ele é um pouquinho mais caro, ele é um pouquinho mais potente, então, muito provável que ele vai aguentar bem mais camadas em comparação com outros papéis. Se você tá começando, você não precisa usar esse papel, mas se você já tá usando há um tempo, se você é intermediário e você quer testar outros tipos de papéis, eu gostei demais desse papel aqui, ele é uma delícia. No começo é meio estranho, porque ele é muito mais áspero em comparação com os papéis da CanSom, por exemplo, né? Os papéis da Hanemili têm essa texturinha, mas eles... esse aspecto da textura, né? Ele é um pouco mais áspero, então você precisa matizar o papel antes, passar uma camada de água pura, que ele vai absorvendo e fica mais fácil de absorver o resto das camadas coloridas de tinta e tudo mais, né? Mas assim, eu sinto que ele é um investimento ali intermediário se você ainda não quer comprar um papel 100% algodão, por exemplo, tá? Não estou falando que é obrigatório, que você tem que usar, não estou falando isso, é uma opção, tá? É opcional. Se você gosta de variar papel, talvez seja uma ideia interessante, talvez você demore um pouco para se habituar com esse papel, porque eu também demorei um pouco, eu comprei final de 2020, eu abri ele em janeiro de 2021, comecei a pintar mais ou menos naquela época, e eu estou agora fazendo resenha desse papel só agora em junho de 2021, então teve quase seis meses aí testando esse papel, justamente porque a textura dele é diferente, a superfície é diferente de um papel da Canção, por exemplo, né? Então várias marcas vão ter suas diferenciações, o processo de você se habituar, muito provável, vai ser diferente, tá? Então eu vou botar um vídeo daqui a pouco fazendo essas xícaras, essas não, né? Só dessa aqui no caso, é acelerado para vocês conseguirem ver o processo da tinta no papel, como é que eu fui fazendo mais ou menos, para vocês conseguirem sentir como é que foi eu trabalhar com este papel, quando eu estava lá dando aula, tá? Tchau, 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 tchau! Então eu vou pegar esse papel aqui que eu acabei de destacar e fazer experimento nele aqui atrás, para poder falar para vocês ao vivo o que eu estou sentindo, usando o papel enquanto a tinta está molhada e vocês estão enxergando isso aqui, fazendo teste aqui para esse vídeo, né? É porque eu já tenho um teste que eu andei fazendo de como a tinta reage aqui no papel na parte do avesso. Então assim, no geral, não dá para colocar a fita crepe no avesso porque rasga, não dá para cutucar muito porque também rasga, você começa a esfarelar na parte do avesso do papel, tá? Na parte da frente que tem a textura, você consegue usar até nunca mais, porque ele aguenta o tranco. Então eu vou fazer esses testes que eu já andava fazendo nos outros vídeos de resenha de papel, justamente aqui para a gente testar o avesso e vocês verem a tinta reagindo no papel. E eu também vou usar uma parte desse papel aqui, que eu não descolei aqui do bloco, que ainda está colado, que é a parte da frente do papel, que é onde tem textura. E eu vou fazer o mesmo teste brincando aqui nessa folha, tá? Então a gente vai ter o teste aqui da parte da frente do papel e do avesso. Então, bom, como essa folha aqui eu destaquei, porque eu não vou usar por enquanto a parte da frente, eu vou, então, colar com fita crepe ela de volta aqui no bloco, aqui nas bordas, para eu conseguir pintar. Porque a gente precisa deixar esse papel esticado, certo? Então eu vou colar aqui com a fita crepe e vou começar a pintar. Uma coisa interessante de observar nesse papel, por mais que ele seja super grosso, ele demora para secar bastante em relação à primeira camada. A textura marca bastante nas bordinhas da mante de aquarela, por mais que você pegue água pura para poder suavizar a borda, ela ainda fica bem marcadinha e tal. Em algumas outras, se você cutuca mais, você consegue fazer com que a borda dela fique mais suave. Hoje está 23 graus, então não está tão quente e nem tão frio. Se estivesse muito quente fervendo, faria sentido ele secar mais rápido. E também pela absorção do papel. Mas, como esse papel aqui, que não é 100% algodão, é alfa-celulose, ele demora um pouco mais para secar. Mais umas manchas interessantes aqui, do escuro, médio, claro. E para as cores mais claras também fica assim. Ainda vou fazer mais outras camadas, para brincar aqui com a transparência, ver qual o limite dela, brincando com os fundamentos. E a gente vai descobrindo depois. Mesmo que eu tenha prendido essa última folha, que eu tirei do bloco com fita crepe, ou seja, ela não está colada nos quatro lados, por conta do bloco, só por causa da fita, ela deu uma levantada, então está com a superfície mais arredondada. Mas já já ela volta, quando ela estiver 100% seca. Ou, se eu quiser que ela volte e fique retinha de novo, eu posso pegar vários livros, grosso, grossos e pesados, mais ou menos do mesmo tamanho da folha, e colocar em cima, claro, né, com a superfície já seca, e deixar, sei lá, durante um dia inteiro, para ela ficar mais reta. E, claro, toda folha de aquarela, depois que você molha, faz a pintura, etc., ela sempre fica um pouquinho onduladinha, mas muitas folhas voltam. Finalmente a gente terminou. Bom, esse aqui é a parte de trás do papel da Anniversary, da Honey Mealy. Eu consegui fazer ainda bastante camada, se eu quisesse eu poderia continuar até ano que vem, brincadeira. Mas o que a gente pode ver é que esse papel aguenta realmente muita, mas muita, muita, muita camada. Seja um pouco da tinta um pouquinho mais grossa, como aqui, ou seja com a aquarela bem transparente. E você pode fazer várias camadas, até que eu fiz isso com as bolinhas e com os quadradinhos. Tanto aqui dá para ver várias das camadas. As primeiras camadas mais clarinhas, que estão aqui, né, lá para baixo, e aqui nos quadrados também, principalmente. Então, eu já tirei aqui a folha, a fita crepe do nosso bloco, para poder fazer o teste na parte da frente do papel. Eu aproximei, para vocês verem como é que está cheio de camada, tanto do mais escuro para o claro. Dá para ver várias, várias e várias camadas. Se eu quisesse fazer isso em outros tipos de folhas, provavelmente elas não iam aguentar, porque ela ia começar a dar uma esfarelada. E essa aqui, por mais que eu fiz mais de cinco camadas, que eu acho que deve ter umas seis, sete, oito, não lembro, já perdi a conta. Esse papel ainda não esfarelou, depois de várias dessas camadas na aquarela. Então, a gente vai aquarelar a parte da frente do papel, e eu vou ter que usar tinta roxa, porque a tinta que eu estava usando, simplesmente acabou. Então, aí vai faltar para o teste que a gente precisa fazer. Eu vou seguir mais ou menos o que a gente já estava fazendo, no outro lado do papel, que é para a gente entender como é que a transparência funciona aqui, em relação à tinta, em relação a camadas e sobreposições, que é o básico e o principal da aquarela. Finalmente, então, eu terminei os nossos testes, nossas pinturas, as últimas camadas eu não consegui filmar, porque minha câmera acabou a bateria, acabou o chip da memória, acabou tudo. E aí eu fiquei na mão. Mas, consegui pintar tudo. E a diferença que a gente tem da parte da frente do nosso papel, é que a textura dela é bem mais áspera do que a gente está acostumado nos outros blocos, né, da Canção, e é... Monval, aparelho XL, mix média e tal. E ele tem uma textura bem mais áspera, bem mais rústica, mas ele ainda continua sendo o Cold Presses, né, que é o prensado a frio. Então, boa parte dos papéis da Honey Mill, eu tenho sentido que ele tem essa textura mais áspera, e eles absorvem muito mais que os outros tipos de papéis, tá? Eu achei isso incrível, é uma delícia e faz sentido, porque o papel também é um pouco mais caro e tudo mais, então isso influencia na qualidade também, infelizmente, no preço. E infelizmente, porque Honey Mill é uma marca alemã, então quando vem pro Brasil o negócio vem caro. Tem vezes que as papelarias fazem Black Friday, tem vezes que elas fazem promoção, e é nessas promoções que compensam vocês aproveitarem esse bloco, ou outros tipos de blocos da Honey Mill, tá? Essa parte da frente aguenta muitas camadas, como a parte de trás, mas, como eu tinha mencionado, a parte de trás, ela fica um pouco mais... Ela não tem tanta capacidade, ela começa a dar uma esfarelada, mas você também consegue pintar legal. A parte da frente, realmente, que você consegue pintar bastante, tá? Então, é isto.